Curta e comente esse vídeo. Uma herança incomoda, Nicholas Vade Capum, a nova visão da evolução humana, os seres humanos ainda estão evoluindo. O credo das ciências sociais e evolução, normalmente os departamentos de biologia altamente voltados à esquerda têm mesmo de assumir essa realidade, pois podem ser chamados de racista, tendo em vista que essa raça pode indicar diferenças que fogem do cultural. Comportamento social e a história, aparentemente a revolução agrícola pode ser causada por uma mudança genética. Disparidades econômicas, é possível que essa diferença econômica seja explicada pela genética e não só pela pobreza de um lugar, porque a princípio países piores que os africanos por exemplo, como os coreanos, conseguiram superar suas dificuldades, sendo a maioria de países assim orientais, pode ser algo genético mesmo. Cap 2, foi observado logo depois de Darwin que era possível melhorar a espécie humana, controlando quem se reproduz. Por mais que isso seja filosoficamente inválido, pois não se tem certeza do que se precisa numa espécie para ele evoluir. Mas isso foi usado no começo do século XX nos Estados Unidos para castrar pessoas. Logo foi deixado de lado essa teoria. Mas Hitler a pegou novamente para controlar com castração, depois matar doentes mentais e depois judeus, ideia do próprio Hitler. Cap 3, genes e comportamentos sociais estão associados. Chimpanzés e humanos são parecidos, mas algumas coisas claramente são diferentes. A forma como eles viam a guerra e seus parentes pode ter sido crucial para eles não terem evoluído tanto socialmente como os humanos. A cooperação nos distingue de outras espécies, ferramentas evolutivas como religião foram construídas, ou seja, um elemento cultural devido a genes. As crianças desde pequenas tentam fazer parte do nós ajudando umas às outras, coisas não observada em chimpanzés. Existe um hormônio chamado oxitocina que serve para aumentar a sociabilidade em grupos pequenos. Pensava-se que era para todo tipo de associação, mas se mostrou funcional apenas para relacionamentos próximos. Experimento com ratos foram feitos, os ratos que não eram monogâmicos e foram bombardeados com esse hormônio se tornaram monogâmicos e bons pais. Percebeu-se que a manutenção de um gene específico tornou o comportamento de ratos calmos ou agressivos. Foi observado um gene parecido em humanos que controla a delinquência, normalmente grupos que têm poucos desse gene são mais delinquentes, e elementos de um determinado grupo que os têm pouco também. Sociedade mudam para adaptar-se ao ambiente, cultura e sociedade mudam o ambiente o que faz a manutenção dos genes também. Algo que machistas não gostam, pois elementos como conformismo serem genéticos os deixam longe do materialismo que os caracteriza. O exemplo da lactose é interessante, quanto mais perto de onde surgiu as primeiras pecuárias, mais o gene da criação da lactase existe. De tal forma que realmente se observa a ação de genes para a manutenção de características importantes que manteram alguns grupos no decorrer do tempo. CAP 4 Raça foi sempre considerada uma palavra racista pela maioria dos autores, devido a ações históricas, mas isso não inválida a informação genética da existência de raças na espécie humana. Vamos aos fatos. As características não vêm essencialmente dos genes, mas de propriedades dos próprios chamados alelos. Em geral esses alelos permanecem constantes se ocorrer das reproduções ocorrerem em grupos fechados geograficamente. Com o povoamento do mundo esses alelos sofreram ação de mutações e por consequência se diferenciando de pessoas que estavam geograficamente distantes. As pressões evolutivas foram de ordens bem detalhadas, como a mudança de cor devido a necessidade de mais vitamina D em regiões longe do Equador, esses alelos são observados em pessoas dessas regiões. O alelo que define a grossura dos pelos dos orientais é observado com ações no tamanho dos seios, o que diferente de outras pessoas. Essa mesma alteração feita em ratos mostrou as mesmas mudanças. Coisas como essas podem ter sido essenciais na hora da escolha do parceiro. A separação das raças em três, caucasianos, africanos e orientais, é bem clara e suas características genéticas bem distintas. Isso ocorreu devido ao êxodo da África e suas bem distantes regiões geográficas, o mesmo ocorreu posteriormente na história com as tribos aborígenes e índios. CAP 5 Os genes humanos são sempre os mesmos, o que muda são os alelos. Aparentemente tem um alelo importante chamado cacaca, que tem frequência de aparecimento nas cinco grandes raças diferentes. Observou-se essa frequência de alelos, parecidos em grande parte dos estudos feitos. Também observou-se que os alelos são 80% iguais em grupos afro-americanos e de um lugar da Nigéria. Alelos que varrem 100% da população são difíceis de acontecer, mas pequenas mudanças vão sempre acontecendo devido à seleção natural, exemplo dos pigmeus que vão crescendo em situações de criação de gado. Muitas mudanças não ocorreram nos africanos quanto nas outras raças, porque eles não precisam de mudanças, pois não sairão da África. No mínimo se observa 8% de mudança de genoma de uma raça para a outra. Chega a 15% isso seria mais que suficiente para uma outra espécie se definir raças. CAP 6. Sociedade e instituições Guerra, religião, comércio e direito são propriedades que se observam nas instituições de vários lugares e eles parecem ser associados com genes também. Direito, por exemplo, se baseia em instintos como obediência, fugir do ostracismo. Punição e vergonha são necessários para a aplicação do mesmo. Religião é um elemento observado em várias sociedades e mostrou-se necessário para a organização de grandes grupos. Ela existia mesmo nos caçadores-coletores, mas se mostrou necessária para aumentar os grupos. Porém com modificações, como a criação de hierarquia, objeto necessário que foi passado geneticamente pois só foi possível se assentar e deixar de ser nômade quando a seleção foi buscando pessoas que mais se socializavam do que guerreavam. Parece que houve uma evolução no sentido de melhora, lugares deixaram de ser tribos mas esses comportamentos tribais não seriam mais aceitos em sociedades complexas, o contrário seria o mesmo. A pressão populacional foi necessária para que houvesse o assentamento e com isso a seleção começou a ocorrer de forma diferente Antigamente os mais violentos ficavam, a partir de então 15 mil anos atrás os que tinham mais forma de socializar começavam a adquirir riquezas coisas que não aconteciam com caçadores-coletores e passar seus genes para frente. O que naturalmente criou um sistema de hierarquia que foi necessário para cessar as guerras e criar grandes impérios. Chineses, europeus e africanos criaram seus estados em situações diferentes. Na China era uma situação bem parecida ao longo do país então em 250 anos deixou de ser tribal e conseguiram unificar. Na Europa a situação geográfica impediu. Mas ao mesmo tempo lá foi possível obter o Estado de Direito o que não permitiu a autocracia. Na África a autocracia continuou por isto foi difícil de obter nações. Sempre é difícil conseguir nações numa localidade muito autocrática porque não há confiança nas instituições, afinal a confiança está sempre na família barra tribo. CARP 7, mostra que a revolução industrial aconteceu como uma soma de coisas a teoria malthusiana estava funcionando até ali mas parece que a mudança genética ocorreu junto com a expansão demográfica a Inglaterra tinha um bom histórico de paz diferente de outros países. Mas isso evoluiu rápido nos outros lugares onde tinha democracia. No mundo árabe as consequências do Império Otomano ainda tem ação na força não democrática dos governos. e por isso a demora em evoluir a economia. O mesmo para a África, lá ainda todos os governos querem dar dinheiro para seus parentes, algo bem tribal. CARP 8, os judeus são um povo bem peculiar, sua estrutura genética os permitiu ter melhores empregos desde sempre, controlam muito bem a economia em vários lugares, e mesmo sendo poucos sempre tiveram mais dinheiro e mais inteligência. Peculiaridades da sua inteligência pode ser por exemplo o fato de serem inteligentes matemática e verbalmente mas ruim espacialmente, e sempre controlarem negócios devido a essa habilidade. Sempre se reproduziram entre si, nos lugares que se abriram tinha a mesma capacidade que o povo. Tiveram que se livrar de poucas e boas para sobreviver. Depois que surgiu o cristianismo, apenas os judeus e inteligências, que aprendiam a ler, continuaram judeus, sua população diminuiu 90% devido a isso em 100 anos, ou algo assim, por isso hoje são sensacionais. CARP 9, porque a Europa foi uma grande colonizadora e mandou a manda no mundo desde 1500. Existem vários motivos, dizem que é só geografia, lá é bom de plantar, mas não é só isso. Árabes e chineses nunca se interessaram por novas tecnologias, são conformistas, sua estrutura sempre foi feita para copiar e colocar coisas idiotas. E sua estrutura religiosa também não permitia grandes mudanças. Diferente do cristianismo que usava a racionalização como ponto principal. Vale lembrar que por mais que indivíduos de determinadas áreas ficam bem em outros lugares, não é necessariamente verdade que os copiando você ficaria bem. CARP 10, resumo do livro. Vamos lembrar que todas as raças se voltarmos ao começo, vêm de um ancestral como, da mesma forma que espécies. Tem gente que diz que as diferenças sociais só existem por causa da cultura, mas isso é um erro. 5 explicações para isso. Conjectura, não existe um cálculo que diz quantos por cento é genética ou cultura, ser contra a ideia é ser contra o racismo, o que também é um erro pois genética independente de política, ser apenas culturas não explica porque as diferenças entre determinadas raças são tão arraigadas, se fosse diferente, seria só exportar instituições de países democráticos em países que não o são, e isso não dá certo, não é uma teoria atualizada, ainda está em argumentos dos séculos passados, nos últimos 15 mil anos cerca de 8% do genoma completo dos humanos foi modificado. Os argumentos que endossam a ação genética são O fato de que comportamentos foram herdados igualmente a chimpanzés, propensões inatas de ajuda como observável em crianças e a ação da oxitocina e do alelo mal na interação social, comportamentos sociais vêm evoluindo, precisa-se de uma prova genética ainda não obtida pois o pulo de genes que controla isso pode ser vasto. Fatores geográficos foram importantes para essa evolução, como o fato da não possibilidade de plantação na Austrália o que os fez paleolíticos até o segundo milênio. Nada disso significa que uma raça é maior que a outra, várias raças já foram economicamente superiores ao ocidental no decorrer do tempo, é só uma questão do mesmo para que esse quadro mude. Questões genéticas não podem ser confundidas com políticas.